um narguilha acima de dois mil reais hoje a gente vai estar apresentando o luca um dos narguilhas caros do mercado que a gente vai estar trazendo a análise completa aqui no vídeo de hoje então se você está interessado acompanhe o vídeo até o final Fala Dunia, Grêmio e Brito com mais um vídeo para vocês, como vocês estão vendo não estou no meu cenário estou aqui na Deluxe 1, vamos passar um enderecinho aí na Deluxe 1 que é Rua Zélia Moreira Damante número 21, que fica localizado na Zona Leste, São Paulo, uma das travessas da Avenida Itinsu se você está interessado, aí no takezinho como você viu que não foi na vinheta, foi um take sobre a tabacaria um lugar show de bola do subindico, ou se você não for daqui de perto você pode ir na Deluxe 2 que fica na Rua Jumana, Rua Jumana que número? 286 na Moca vamos parar de enrolação, vamos mostrar aí o takezinho do nosso Hot Pack e aí a gente já volta mostrando as peças do Uca e fazendo as considerações para ver se esse narguilha realmente vale mais de 2 mil reais se compensa comprar um narguilha de 2 mil reais, então solta o Hot Pack como vocês viram aí, estamos fumando, Nite, no Roche da Easy Ball, a edição Jumucu Combo, Timão e estamos usando nada mais nada menos do que General Uca, alumínio resistente, é General, hein? e agora vamos começar a mostrar o Uca em si o Uca ele já vem com base e com prato então vem a stem que se divide em uma, duas, três partes o vaso, que com ele fazem 4 peças o respiro e a rolinha, 6 e o prato, 7 como vocês viram 7 peças, né? e agora eu vou mostrar os detalhes do vaso e vou partir isso vindo para a stem meu vaso é um vaso preto com alguns detalhes mais transparentes e aí você subindo, você consegue ver que ali no vaso tem o nome da Uca e tem como a rosquinha sim, porque a stem ela rosqueia no vaso então você não vai conseguir trocar o seu vaso, você não vai colocar ponto subindo aqui na stem, dá uma stem, ela é rosqueada aí aqui a gente já vê o lobo da Uca de um lado o respiro, um pouco diferenciado, já vou falar dele e aqui do outro lado o encaixe da mangueira subindo bem no centro o madal estende alumínio alumínio não, inox, se eu não me engano bem amadeirado pela parte de fora subindo aqui na parte do prato o prato encaixa e o encaixe do rocha, ele também é rosqueado então o prato você também provavelmente não vai conseguir utilizar outro pode até que você pegar um piteno, você consiga mudar alguma coisa mas ele já vem com o prato próprio que por sinal é muito eficiente você pode bater aqui quando o carvão cair por ele ter portas um pouco mais elevadas para cima na hora que cai o carvão, ele cai em cima do prato então não vai ter trífero do carvão cair no chão enfim falando um pouquinho do respiro o respiro é um pouco diferenciado porque você não consegue tirar o respiro guardar só um pouquinho barulho ali que está saindo caminho alto então como o respiro não é rosqueado, ele não sai então tem uma bolinha bem pequena que fica lá em baixo uma bolinha de inox também e o respiro tem apenas um furo quando a bolinha sobe, ela não bate nesse furo ela fica um pouco antes fazendo com que a fumaça saia no sentido horizontal não é nem horizontal, vertical não vertical, diagonal respiro saia no formato diagonal não indo na cara de ninguém também não tocando na madeira fazendo com que ela não estrague com tanta facilidade apesar de que como ela é grudada mas tem no CITOX já dá para você ter uma noção que é uma madeira muito resistente à água afinal a limpeza você tem que jogar e pegar a madeira em si não é como as outras estentes você tira a madeira, lava o ferro e passa só no pano em descido não, você tem que lavar junto com a madeira e como vocês estão vendo já foi lavado várias e várias vezes a madeira tá impecável e o longuzinho aqui também é em inox muito bem feito por sinal tá gay mas porque que esse narguilha é tão caro assim ó vamos lá esse narguilha ele tá aí ó pra competir com o Regal ou com outros narguilhas desse mesmo padrão e pelo fato de ele não ser de alumínio você de nox então é um narguilha muito mais bem trabalhado com uma estética um pouco diferente do que a gente está doado um pouco mais simples e ao mesmo tempo um pouco mais extravagante fazendo algumas considerações em si do setup completo o setup completo ele é um narguilha leve tá muito leve por sinal por mais que eu esteja usando a pterinha higiênica da Tung Pipe o nosso apoio oficial aqui do canal inclusive vai ter o link aqui do vídeo da pterinha e o link da General Ruka ele é sim um narguilha leve o respiro ele é muito funcional apesar de que com apenas um assoprado vou até tirar aqui a pterinha pra vocês verem não limpa assim ó 100% vamos dizer que limpa uns 80% em 25 ó ele fica quase todo lindo é bem eficiente com duas assopradas você consegue limpar 100% então não vai ter problema em relação a isso o único defeito que dá pra gente destacar talvez o seu ponto de vista seja em relação a espécie se você não gostar de alguma coisa você vai ter muita dificuldade em relação a trocar as peças e na base porque por ela ser toda detalhada você consegue enxergar o nível da água mas você não consegue enxergar até onde a Dawn Stein vai então você tem que fazer aquela pegadinha que eu já expliquei em um dos tutoriais pra você acertar a medida da água tem que colocar e ir testando e testando e na hora que você identificar o ponto certo você vai lá tira coloca numa garrafa com medidas vê a quantidade pra você sempre se basear por medida ou por garrafa enfim por exemplo vai em dois vídeos você pode pegar uma garrafa do dedo que vira aqui mas você vai ter que fazer aqueles testezinhos pra identificar tudo isso certinho bastante massa até papeteria não cheguei a pensar em absolutamente nada aí vem aquela pergunta Gui vale dois mil reais esse narguilha? é um pouco complicado de falar se vale ou se não vale porque vai muito em relação a gosto e vai sobre os seus critérios para ter um narguilha então na minha opinião valeria sim os dois mil até porque não é um valor exorbitante esse padrão porque tem alguns Luca que chega a nove mil que é com fino de ouro como alguns Regal como os Desval que cada vez eles estão fazendo um narguilha mais caro pra ser único no mercado e esse daqui você não encontra em qualquer tabacaria por ele ser mais caro mas você consegue achar assim na internet como em alguns sites eu se você fala pra mim o primeiro narguilha que eu vou comprar tem que ser um Luca? não eu indicaria de cara um Luca que você precisa se adaptar precisa conhecer se entender melhor mas pra um colecionador esse é um narguilha ideal portanto é uma estética bonita não é tão caro como alguns outros no mesmo padrão e querendo ou não é um narguilha com a estética linda demais fluxo sensacional e com mínimos pontos negativos então a análise completa foi essa eu espero que vocês tenham gostado vocês se gostou deixa o like comenta aqui embaixo pra eu saber se esse é o tipo de conteúdo que vocês gostam se vocês querem mais análises de narguilhas desse tipo que a gente vai tentar trazer aqui tudo pro canal afinal se você faz parte do mundo do narguilha você também faz parte do Dunia 1K sugestões de vídeos aqui na esteira e algumas sugestões aqui na direita espero que tenham gostado e vamos que vamos com a vida Dunia no 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 no